Rodada NBA começando! Caramba, que rodada mágico! Olha, Bruno, eu tô muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu tenho razão nas coisas. Nem o torcedor mais otimista... Não, deve ter, sempre tem. Eu tava discutindo ontem que deve ter cara que apostou 4x1 no Toronto. E deve ter um cara que apostou 4x0 no Toronto. Você deve, mas... Mas é uma minoria. Mas essa é a beleza do esporte, a beleza do basquete. Porque você olha efetivamente as equipes e você iria falar 4x0. No máximo 4x1 para Golden State. Eu falei. Mas é mágico. Porque o esporte é jogado na quadra, amigo. Não tem, ali, amigo. São 10 jogadores, cara. São 10 jogadores. Se eu não me engano, eu falei 4x0 ou 4x1. E você falou 4x2, se eu não me engano. Eu falei 4x2. Mas agora, amigo... E aí o que aconteceu? O Toronto hoje deu uma aula de basquete. Deu uma aula com o Clay Thompson em quadra hoje. Hoje não tinha o que dizer. Ah, mas o Clay Thompson não tava 100%. Não importa. Não importa. Existe um problema ali, que é assim. Aquele negócio que você acha... Acho que é o primeiro rodado que eu tô tomando na cerveja. Como se você não fosse tomar 2x0. É o excesso de confiança. É achar que vai resolver a qualquer minuto. É falar... Mas não, mas a gente já sempre ganhou esse negócio aqui. Vai dar certo. Uma hora vai dar certo. E o Toronto veio como focado. Determinado. Ele veio... Ele sabia que ele tinha uma meta. Ele tinha que ganhar dois jogos. E ontem ele foi lá e ganhou. Ou seja, pode ser que o último jogo do Golden State, nessa quadra, ele foi uma derrota. Os dois últimos jogos dele foram uma derrota pra Toronto. E eu acho que assim, Toronto, eu acho que dispensa comentários. É a excelência da partida. O jogo começou com uma amassação... Não sei... Amassação. Amassação de aro. Uma amassação de aro. Eles tiveram que trocar o aro pro segundo quarto. O Golden State começou bem. Todo mundo falou assim, peraí. O Golden State hoje vai levar esse jogo. Vai dar tudo certo. Vai ser o que todo mundo espera. Não, não foi. Quando começou o terceiro quarto, que é o momento do Golden State, foi o momento do Toronto. O Toronto provou que veio. Van Vliet, meu Deus, como é esse garoto joga? Peraí, Van Vliet, quantos pontos? Oito pontos cruciais. Sede Baca, maravilhoso. Vinte pontos. Kylo Murray com dez. Pascal Siakam com zero e... Kawhi. Kawhi. O potencial MVP. Caramba. O potencial não. Hoje ele é MVP. O potencial MVP das finais. Gente, quer dizer... Como me perguntar, e o DeRozan está como? O DeRozan ninguém lembra mais quem é o DeRozan. A gente estava conversando hoje aqui e falaram assim, mano, o DeRozan sumiu da história do Toronto. É isso aí, parabéns. Ele sumiu da história do Toronto. O que o Kawhi fez com o Toronto, apagou, ele pegou uma borracha e apagou toda a história do DeRozan. E agora, amigo, jogo lá em Toronto, com a chance de você ganhar o campeonato na sua casa, amigo. Eu acho que assim, posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acho que assim, esse é o momento do Toronto fechar o caixão. Acabar com o jogo, não pode dar o gostinho para o Golden State. Porque querendo ou não, é um puta time, é um puta elenco. Não dá para vacilar com o Golden State. Tem que eliminar no próximo jogo. O jogo é em casa, tem que acabar. Se você der a chance do Golden State voltar para casa para empatar a série, isso é um problema. Acabou. Então, eu acho que chegou o momento do Toronto. O Toronto fez uma excelente série, está jogando muito bem. Está de parabéns. Vai ficar para a história essa final. Vai ficar para a história. Se o Toronto ganhar, vai ser as finais que a gente vai mais lembrar. Daqui 10 anos a gente vai falar, mano, você lembra quando o Toronto chegou na final de conferência e fez a final com o Golden State e saiu perdendo e ganhou dois jogos lá. Não, ganhou, perdeu depois e aí abriu 3x1. Defensivamente. 3x1, Bruno. Defensivamente, eles estão muito bem. Eles estão pegando rebote ofensivo crucial. Rebote ofensivo crucial que eles estão pegando. Está demais. O último time que virou uma série 3x1 foi o Clifna, né? Então é assim, ou você vira amigo e ganha ou você não é. Ou você veste a camisa, ou você é Lebron ou você não é. E eu vou falar. É difícil ser Lebron, viu? O Curry não faz milagres mesmo não, sozinho. Não faz, não faz milagre. E eu acho que assim, sentiu. Depois que acabou o primeiro tempo, o segundo tempo, o Golden State sentiu, sentiu. Pesou muito a camisa. Não tem referência. Chao Livre estão errando bolas que ele nunca erra. Curry mandando airball em bola de dois que ele nunca mandou. E o lance livre? Lance livre. Então assim, chegou o seu momento, Toronto. Você, torcedor do Toronto, você que está torcendo contra o Golden State, chegou o momento de vocês. Chegou o seu momento, Drake. Exatamente. Nossa, imagina como o Drake não vai estar nesse jogo. O Drake está como? Já deve ter 15 pessoas. Ele vai usar uma camiseta por quarto, por conta. Ele vai tirando. Ele já deve estar aí fazendo o silk de camiseta de campeão. Ele está muito louco. Imagina a festa dele. Festa na mansão dele. Como esporte é foda? Esporte é maravilhoso, gente. Sério, assistam basquete. Vocês assistam. Só assistam. Eu quero que vocês deixem nos comentários quem que vai levar esse jogo. E quem vai ser o MVP das finais. E quem vai ser o MVP. Eu acho que, a minha opinião, esse é o jogo mais importante para o Toronto. Que isso. Esse foi o jogo mais importante. Não, esse foi. Mas esse jogo 5 é o jogo assim, ou você fecha o caixão ou você deixa o morto ressuscitado. E vamos ver a entrevista hoje do Kawhi, que está assim. Não, o Kawhi não. O Kawhi é sempre do mesmo jeito. Eu quero ver a entrevista do Draymond Green. A entrevista do Draymond Green vai ser legal. Mais alguma coisa para comentar? Não, gente. É isso. Bora segunda-feira que o bicho vai pegar. Vai ser demais. Deixa seu like, curta, compartilha, comente. Comente aqui quem você acha que vai levar a próxima partida. Errei no gameplay de novo. Tudo bem, Bruno. Você sabe que você não errou. Às vezes é o time adversário que você quer na hora, entendeu? Eu errei para os torcedores do Golden State, porque os torcedores do Raptors estão adorando que eu estou errando. Deixa o Bruno errar. Vamos ver. Domingo a gente vai... Não, segunda de manhã a gente vai ver. O próximo gameplay eu pego o time do Golden State. Se eu perder, os torcedores do Draymond vão ficar puto. Eles vão torcer para eu ganhar. Não, tudo bem. Porque está sendo o oposto. Mas está bom. Está acertando. Então está. Beijo. Beijo.